Música 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 Bom plantar onde eu me mexo Que passou pra nós Queira-lhe Pou mais uma prena pra você E a outra busca pra trás Vou matar a paz seu fim Vou fazer o meu também Pra plantar nada chegar Encontrar com o meu bem Pra plantar nada chegar Encontrar com o meu bem E eu sempre quis morar no Paraná Me casar com ela Sempre quis morar no Paraná Me casar com ela Sempre quis morar no Paraná Eu sempre quis morar no Paraná Me casar com ela Sempre quis morar no Paraná Eu sempre quis morar no Paraná Me casar com ela Sempre quis morar no Paraná Obrigado Eu sempre quis morar no Paraná